Paulo, chegou a hora então de apresentares à malta um gajo que ninguém conhece, ninguém sabe que existe, ninguém sabe que tem uma carreira. Mas tu vais tratar disso, não é? Olha, eu vou dizer que é muito injusto a forma como vocês aqui trataram o Vic Armstrong, que é este senhor. Se existir um Hall of Fame para segundas unidades e duplos, este homem deveria estar no topo. A carreira dele é tão avassaladora que é difícil destacar o melhor dentro do melhor. Pronto, para o Carlos já sabemos que o pior é o Joshua Tree. Não, por acaso não. Ai, não é o pior. Já lá chegamos então. Já vais ter oportunidade para dizer qual é que é o pior. Ele começou a sua carreira como duplo de cinema ainda nos anos 60, com os filmes de James Bond, tendo colaborado em praticamente todos até à saída de Pierce Brosnan. Sim, o gajo aparece em muitos documentários de James Bond, não é? Aqueles dos DVDs e assim, o gajo está lá sempre, é sempre presente a falar. Aquelas sequências de stances com veículos e não sei o quê, foi ele que as realizou praticamente todos os filmes. Em A Filha de Ryan, de David Lean, ele arriscou a vida num penhacho a ser varrido por ondas gigantescas. Foi o duplo de Christopher Reeve em Super-Homem e a sua destreza a cavalo valeu-lhe a oportunidade de usar o chapéu de Indiana Jones agrafado ao scalp. E esta parceria com Harrison Ford durou para já, até ao episódio 7 de Star Wars, O Despertar da Força, mas com o anúncio da entrada em produção de um quinto Indiana Jones, é provável que a parceria continue. Mas ele na altura era parecido, agora já não é tanto. Não, não, mas pronto, agora já não é tanto, sim, mas continua com muitas semelhanças. Juntamente com o seu irmão Andy Armstrong, formaram uma equipa imbatível que segundo o livro de recordes do Guinness, é a mais prolífera no mundo das acrobacias para cinema. Ele coordenou os maiores, nos maiores blockbusters, com Arnold Schwarzenegger em Conan, O Destruidor, Desafio Total, O Último Grande Herói e Exterminador Implacável 2, para o qual realizou a sequência de abertura. A sequência de abertura do Terminador Implacável 2 foi o que a fez. Que é aquela, a de abertura é lá no futuro, não é? Sim, sim, exatamente. É no futuro, sim. Exatamente. Com Sylvester Stallone colaborou em Rambo 3, com Van Damme em Máquinas de Guerra e Duplo Impacto, onde o seu irmão Andy faz o papel de pai dos gêmeos ao início. Não sei se se lembram. O pai que é assassinado é o irmão dele. Trabalhou também com alguns dos melhores realizadores ainda no ativo, desde Steven Spielberg até Ridley Scott, passando por Martin Scorsese, David Lynch, Polanski, Richard Donner, Verhoeven, John McEwen... Quando este gajo morrer vai ter o funeral cheio. Entre tantos e tantos outros. Entre tantos e tantos outros. Apesar de toda a experiência como duplo e realizador de segunda unidade, Vic Armstrong poucas vezes assumiu o controle de um filme como realizador. Ele não queria, pá. Porque, segundo ele, não é isso que o atrai no cinema. Pronto. Joshua Tree foi a sua primeira longa-metragem em 93 e só voltaria a assinar um filme mais de 20 anos depois com o desastroso, enfadonho, Issa Nex, Left Behind, A Última Profecia com o Nicolas Cage. Ah, nunca vi isso. É mesmo muito mal. Tem 3.1 no IMDB. É muito mal. Não é tecnicamente. É a história. Não, tecnicamente também é. É pá. O Carlos, para o Paulo, um filme ser tecnicamente bom é, por exemplo, a câmera não estar desfocada. Exato. É o mínimo. É o mínimo essencial para ele. Ah, ok, está bom. Mas então deixa-me dizer. Eu estava a gostar muito de te ouvir, ó Paulo. Mas isso é o mesmo que dizer contigo, que sabe correr muito bem. Neste caso, os estantes. Se for para o triátil, também vai ser bom. Ele não é realizador, porque se ele for nadar, ele afunda-se. Ele não sabe camisar. Ele assume. Ele assume, pelos vistos. Ele assume que não é a cena dele. Não, ele diz que não lhe dá gozo. Mas não, não é nada a gozo. E deve ser isso. E já se viu que tudo o que ele fez, ele é terrível enquanto realizador. Ele pode ser muito bom como andar a correr, dando o exemplo do triátil, mas a nadar, ele é terrível. Sabes que às vezes a sensação que eu tenho é que esta malta é empurrada pelos pares. Do tipo, anda lá pá. Tu és capaz. Tu és capaz. Faz lá um filme, vá. E o gajo até faz, percebes? Até vai na cena. E este left behind que o Paulo estava a falar, também fui vê-lo, porque eu tenho um, sei lá, um vício, um defeito terrível que é tudo o que mete a aviões. Não, não. Tudo o que mete a aviões eu vou ver. Mas este left behind é terrível porque ele não sabe se há de ser um filme. Primeiro não sabe se há de ser um filme do apocalipse ou um filme com um problema dentro do avião e agora o que é que eu vou fazer? O problema do Nicolas Cage com um penteado terrível. No fim não explica nada. Agora no fim não explica nada. Não explica nada. Mas estava-te a dizer, o filme, logo aos 5 minutos, tu percebes para o que vais, porque eles estão a mostrar um plano da mesa de cabeceira do Nicolas Cage, que é o piloto, a família dele, e aparece a fotografia que supostamente é ele e a família, um photoshop terrível, vejo mesmo que a cabeça foi enfiada no corpo do outro homem. Por acaso também reparei na... Nem se deram ao trabalho, nem se deram ao trabalho de tirar uma fotografia com os atores e pôr lá. Não, não, não havia disponibilidade para isso. Oh pá, uma coisa... O Nicolas Cage, por mais um dia, o Nicolas Cage cobrava 250 mil dólares. Exato, e estava aqui a ver que ele realizou também o episódiozinho das Crónicas de Juventude do Indiana Jones, que eu porque não fazia ideia e tenho aqui em casa. Sim, tu tens os DVDs, não é? Já os mostraste? Tenho, tenho. Uma perla aqui da minha coleção, que eu encontrei em Gibraltar, nunca encontrei isto cá à venda em Portugal. Ah pá, eu nunca vi a série das aventuras do Indiana Jones. Não, é sério. Passou na SIC. Sim, sim, sim. Há uns anos passava, mas é pá, nunca tive curiosidade. Pareceu-me sempre muito televisivo. Sim, eu gostei. É, era de televisivo, mas eu gostei. Chegou a piada. E o ator que fazia Indiana Jones novo também tinha pintas. Não sei quem era, não faço ideia se hoje em dia é famoso ou não. É um gajo que tem três nomes. O gajo tem três nomes, agora não me lembro. É pá, já vi, estou farto de o ver. Tem três nomes, uau. É, o gajo, eu lembro-me que ele tem três nomes. Sean Patrick Flannery. Exatamente, é isso mesmo. E o gajo entra em alguns filmes, já nem é a série B, é a série Z, para baixo. Então olha para nós, serve para nós. Exatamente. Olha, qualquer dia temos que o contactar. Serve para nós. Acho que o gajo entrou no remake do filme do Hitchcock, dos pássaros, e é uma coisa muito, está uma coisa mesmo assim horrível. Pode ser, ele agora está com uma pinta completamente diferente da que tinha. Está velho? Não, e o cabelo e tudo, e o gajo tinha a pinta de pé. Ele era o Yang Indiana Jones, agora já não. Era mesmo, exatamente. Agora já é o geriátrico Indiana Jones. Toca a todos, exato. Mas ainda assim era o homem, porque agora, pelos vistos, o Spielberg fazia o Yang Indiana Jones com mulheres. Oh pá, eu recuso-me a acreditar nessa merda. O gajo disse isso a gozar numa entrevista, e de repente é notícia em todo lado. É incrível. Não faço ideia, nem sequer abri quando vi a notícia. Não pode ser verdade, essa merda não cabe na cabeça de ninguém. É o Ghostbusters só de gajas. É pá, fogo. Mas é que o Ghostbusters não transformou os personagens que isso viam em mulheres, não é? Ainda há alguma dignidade. Ainda não o vi, ainda não o vi. Eu também não o vi. Vic Armstrong, em 2016, assinou o biopic, com pouca expressão, A Sunday Horse. Que eu nunca vi, não faço a mínima ideia se é bom ou se é mau. Que é um lindo com um cavalo. Exatamente. Diria o meu amigo Pedro, que é daqueles filmes que vai um Europojo. Opa, acho que se calhar nem vai ver edição que é Portugal, muito provavelmente. Título em português, Nicolas Batatóides, não tem. Portanto, Atualmente, com 71 anos, Armstrong já mostra alguns sinais de abrandamento, aceitando esporadicamente alguns trabalhos de segunda unidade e de supervisão de coordenação de duplos. Contudo, apesar de não ser a sequela que desejaríamos, espero que ele saia da pré-reforma para tirar as bolas de naftalina do fato de Indiana Jones. Sim, senhor. As coisas que o Paulo sabe. Ui, era suposto eu fazer... Ui. Não, tu não... I couldn't think of a more horrible job if I wanted to.